Bom dia. O que é isso? É tarde. Então volte. Como serve? Essa é a nuca do Marco. A gente não tem zoom. É? Não tem zoom. E Kevin foi o meu de nós. Ele inspirou 11 pessoas a seguida da jornada. Você foi no passeio, Gigante? Oi? Por que você está se subindo? Você foi no passeio. Passeio? Passeio para na sua bunda. Eu não sei. E isso vai no final de semana. Eu não sei. É louco? Ei, Luiz. Beleza. Ei, Beto. E o outro? E o outro? E o outro? Ai, caralho, o menino segura, pô. Um monte de friozão aqui, meu. Só ele. O herói da festa. O amor dele, um cigarro. O amor dele, um cigarro. O amor dele, um cigarro, um cigarro. Eu já estou... Ai. 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 DJ Macalé